Música Começa agora o Jornal da Câmara e estas são as manchetes de hoje. Câmara comemora o dia do funcionário público. Luiz Guilherme Chinora recebe título de cidadão piracicabanos pré-claros. Sim, comércio completa 70 anos de atividades. Dia da Consciência Negra é celebrado na Câmara. Tratamento pouco conhecido cura feridas crônicas. Presidente mundial do Círculo Trentino vem a Piracicaba para os 120 anos do bairro Santa Olímpia e visita a Câmara de Vereadores. Vereadores eleitos, reeleitos e assessores participam de treinamento. O Jornal da Câmara traz também um resumo da reunião ordinária da semana passada e a agenda de eventos. Confira ainda o quadro a parte de hoje. Essas notícias e outras a partir de agora no Jornal da Câmara. O funcionário da TV Câmara, Obirajara Toledo, que atua como cinegrafista desse jornal, foi um dos 26 profissionais escolhidos por meio de votação como servidor público do ano. Eles foram homenageados em solenidade promovida pelo vereador José Antônio Fernandes Paiva. Em sessão solene no Salão Nobre da Câmara, o vereador José Antônio Fernandes Paiva comemorou o Dia do Servidor Público e prestou homenagens aos servidores do ano, escolhidos por meio de votação. Ter a oportunidade, enquanto vereador, enquanto legislador, de dizer muito obrigado, parabéns, né, e principalmente nesse ano que encerra-se um ciclo da política local com o prefeito com oito anos, é dizer para eles, né, vocês fizeram a diferença nesse processo de desenvolvimento da cidade de Piracicaba. Foram 26 profissionais eleitos como servidores do ano, representando as mais importantes instituições do município, como sindicatos, secretarias municipais, institutos, guarda civil, fórum, entre outros. O Obirajara Toledo, mais conhecido como Obira, foi o escolhido pelos servidores da Câmara de Piracicaba por meio de eleição interna. Ele trabalha na TV Câmara desde 2006 e há um ano e meio como servidor público concursado. Olha, é uma emoção muito grande, né, é um prazer muito grande, porque você está sendo escolhido entre os seus pares, entre as pessoas que trabalham junto com você, entre as pessoas que estão com você durante a maior parte do teu dia, né. Eu me julgo, não o representante, eu me julgo como se dentro de mim estivessem todos os funcionários, todas as pessoas de todas as funções que trabalham aqui, desde os que executam as tarefas mais humildes até os que têm cargo de direção. Eu acho que todos eles estão aqui, eu simplesmente estou sendo um instrumento para representá-los. O vice-presidente da Câmara, vereador José Aparecido Longato, presidiu a homenagem e destacou a importância do servidor público. Se não fossem vocês, esta cidade não seria chamada de Atenas Paulista, esta cidade não seria chamada de celeiro de craque, esta cidade não seria chamada de Piracicaba, que eu adoro tanto. Ézio Pesato declamou uma poesia para os servidores do ano e Selma Helena Lordelo Aguiar Pedroso, da Secretaria Municipal de Educação, falou em nome dos homenageados. Nós fazemos a diferença no nosso dia a dia. Temos compromissos, responsabilidades e ética profissional. Estamos mais perto da população do que qualquer outra categoria. Também fizeram parte da mesa diretora Antônio Barrichello, do Sindicato dos Municipais, Chico Almeida, vereador eleito, Benedito Moraes, subcomandante da Guarda Civil, André Evandro Pedro da Silva, presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba, OIPASP, que também foi um dos homenageados e representou o prefeito Barjas Negri, Carlos Augusto D'Amico, secretário municipal de Segurança de São Pedro e Pedro Cauai, vereador eleito. O evento contou ainda com a apresentação do músico Nando Borges. Com o objetivo de conseguir mais subsídios sobre um tratamento para feridas crônicas com a Câmara Hiperbárica, o vereador Capitão Gomes recebeu em seu gabinete um especialista no assunto. Confira a reportagem. Em sua luta para popularizar um tratamento para feridas crônicas que evitaria muitas amputações, o vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes, recebeu em seu gabinete um especialista no assunto. O tratamento é conhecido como oxigenoterapia hiperbárica. É ainda pouco divulgado e os custos das sessões são caros, cerca de R$ 300. Hoje, para conseguir o tratamento gratuitamente, o paciente precisa entrar com uma ação judicial. O que acontece especificamente na questão da Câmara Hiperbárica? É um procedimento que, para a tradição de saúde brasileira, é novo. E se é um procedimento novo, tem que ter dinheiro novo da saúde para estar enquadrando nisso. Como as autoridades constituídas do país não destinaram essa verba nova, porque é considerado no meio como um tratamento caro, as pessoas têm que acionar juridicamente o artigo 196 da Constituição, que fala que saúde e direito de todos devem do Estado. Há uma resistência muito grande nesse tratamento e eles procuram, às vezes, induzir que ele não é eficaz. Mas estudos do Ministério da Saúde deixam claro que esse tratamento é altamente eficaz. No final de outubro, Capitão Gomes se reuniu também em seu gabinete com representantes de uma clínica especializada neste tipo de tratamento. O vereador pretende propor lei semelhante à cidade de Franca, que conta com uma semana municipal sobre feridas crônicas para debater e apresentar novidades sobre o tema. O advogado e empresário Luiz Guilherme Chinor, presidente do Grupo Supricel, recebeu o título de cidadão piracicabã nos pré-claros na última quarta-feira, em solenidade na Câmara, promovida pelo vereador Laércio Trevisan Jr. Com o Salão Nobre lotado, o presidente do Grupo Supricel, Luiz Guilherme Chinor, recebeu o título de cidadão piracicabã nos pré-claros. O advogado e empresário agradeceu a homenagem. É uma grande honra poder estar recebendo esse título, porque eu, como piracicabã no nato, receber um título na cidade onde você nasce, onde você mora, onde você trabalha, onde você vive toda a sua vida com a sua família, é um grande orgulho. E a gente saber que a comunidade está apoiando um título como esse, é uma homenagem que não tem como você dizer, como você tem que agradecer só e falar muito obrigado. Autor da proposta, o vereador Laércio Trevisan Jr., lembrou a atuação do empresário, que emprega mais de 1.100 trabalhadores em seu grupo. Hoje eu tenho oportunidade de prestar duas homenagens. Primeiramente, a pessoa do seu presidente, Luiz Guilherme Chinor, presidente do Grupo Supricel, e segunda, a moção pelos 30 anos da empresa do Grupo Supricel. Fico feliz pela oportunidade, porque conheço o Luiz Guilherme há mais de 32 anos. Dizer também da importância que esse grupo tem na cidade de Piracicaba, hoje, com a empregabilidade de mais de 1.100 pessoas. Isso é muito importante para Piracicaba, além de outras atividades que Luiz Guilherme participa. Então, só por isso, essa lembrança, essa homenagem, de reconhecer aqueles que trabalham para o crescimento da cidade de Piracicaba. Durante a solenidade, Luiz Guilherme Chinor, além do título de cidadão piracicabanos pré-claros, recebeu várias homenagens de instituições e empresas de Piracicaba. Ele também recebeu moção do vereador Trevisan pelos 30 anos do Grupo Supricel. O primeiro secretário da mesa diretora, vereador Carlos Alberto Cavalcante, presidiu a cerimônia e lembrou a importância do empresário para a economia do município. Aprovamos essa homenagem pela importância do teu nome para a nossa cidade e para o nosso país. São pessoas que realmente merecem, merecem ser homenageada na cidade, ser reconhecida, e a gente faz isso com um carinho muito especial. O deputado estadual Roberto Moraes também participou do evento e parabenizou o homenageado. Fizeram parte da mesa dos trabalhos, além do deputado estadual Roberto Moraes e dos vereadores Carlos Cavalcante e Laércio Trevisan Jr., o representante do D-Inter 9, Luiz Henrique Zago, o presidente do Hospital dos Fornecedores de Cana, José Coral, o presidente da CIP, Ângelo Frias Neto, o delegado seccional, João José Dutra, o presidente do CIMESP, Tarcísio Ângelo Mascarim, e o presidente do Lar dos Velhinhos de Piracicaba, Jairo Matos. O presidente do Círculos Trentinos e Todo o Mundo, Alberto Taffner, esteve na Câmara de Vereadores de Piracicaba e foi recebido pelo presidente João Manuel dos Santos, também pelo vereador Bruno Prata. O presidente do Círculos Trentinos e Todo o Mundo, Alberto Taffner, veio à Piracicaba para a comemoração dos 120 anos do bairro Santo Olímpia. Ele aproveitou a oportunidade e fez uma visita à Câmara de Vereadores de Piracicaba e foi recebido pelo presidente João Manuel dos Santos e pelo vereador Bruno Prata. A visita é para os 120 anos da fundação da cidade, uma cidade muito linda, muito bela. E o Círculo é um dos 220 Círculos que a Trentino e ao Mundo tem no mundo, mas eu acho que o visto bello, eficiente, e muito determinado, para portar avanti a cultura e a sociedade dos Trentinos. É a primeira vez que vim para Piracicaba, mas o Brasil é a minha segunda casa, porque sou enamorado do povo brasileiro, porque é um povo feliz. Os círculos trentinos têm como objetivo principal resgatar e perpetuar a tradição italiana, e em Piracicaba existe há 25 anos. No Brasil, são 62 círculos trentinos em atuação. Principalmente a união dos trentinos, lógico, que a gente tem que ter essa união e agregar todos eles que estão aqui em Piracicaba, fora de Piracicaba, talvez todos não tenham. E também com relação a bastante trabalho, com relação à cidadania trentina, que a gente já fez e agora estamos esperando que chegue. Com a presença do Tafner, que eu acho que ele viu a realidade da gente, o trabalho que a gente faz. E a gente sempre teve uma coisa com a gente, não deixar morrer essa tradição. A gente não vai deixar morrer. O presidente João Manuel dos Santos disse que o encontro com Alberto Tafner estreita o relacionamento da comunidade italiana de Piracicaba com suas origens. E o que nós queremos com esse encontro aqui do circo trentino no mundo, em Piracicaba, é estreitar ainda mais os laços, não só com os trentinos de Piracicaba, mas no mundo, eu acho que da mesma forma nós estamos resgatando, estreitando com os coreanos, queremos estreitar ainda mais com os italianos, já tem raiz muito mais profunda em Piracicaba e no Brasil. Então hoje a Câmara, em nome dos vereadores, que todos têm, na verdade, defendido essa causa, coloca esta casa à disposição do presidente do circo trentino no mundo, do Alberto Tafner, não só ele, mas o Silvério, que é o presidente aqui, do circo aqui em Piracicaba, e de todos os trentinos, todos os italianos, e de todas as gentes. O SimComércio Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba foi homenageado em sessão solene do sindicato pelos seus 70 anos de atividades, promovida pelo vereador José Pedro Leite da Silva. Os 70 anos do Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba, o SimComércio, foram comemorados em sessão solene realizada na sede do sindicato e promovida pelo vereador José Pedro Leite da Silva. Ele comentou sobre as dificuldades enfrentadas pelos comerciantes. O Sindicato do Comércio comemora 70 anos de existência e nós entendemos que ele é uma âncora para sustentar os comerciantes, os lojistas, que com esse apoio do sindicato, que busca sempre alternativas em defesa do comércio varejista de Piracicaba e região. Desta forma, nós, como representantes da Câmara de Vereadores, através dessa homenagem, reconhecemos o trabalho desenvolvido pelo SimComércio por essas sete décadas em favor do desenvolvimento, do emprego e da renda da cidade de Piracicaba. Parabéns, Sindicato, e que isso seja um estímulo para que continue em defesa do nosso desenvolvimento, acima de tudo, respeitando a todos que estão envolvidos nesse segmento, seja empregador, empregado, e que para todos possam haver uma união para o desenvolvimento de todos. O presidente do SimComércio, José Maria Sais Rosa, agradeceu a homenagem e contou um pouco sobre sua trajetória à frente do sindicato. Isso, para nós, só enche o coração e eleva a alma cada vez mais. E, por isso, eu posso ter certeza, eu, os meus diretores, estamos todos satisfeitos e alegres com essa solenidade. Eu estou no sindicato há 43 anos. Eu comecei aqui como funcionário e há 11 anos estou como presidente. Eu creio que o comércio de Piracicaba está melhorando dia a dia e nós hoje devemos e podemos bater no peito e ter orgulho do comércio piracicabano. Participaram da solenidade alguns comerciantes de Piracicaba e também fizeram parte da mesa dos trabalhos o presidente da CIP, Ângelo Frias Neto, e o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Antônio Pedro Carvalho. O Dia da Consciência Negra em Piracicaba foi lembrado com uma reunião solene promovida pelo presidente e vereador João Manuel dos Santos. Quatro afro-brasileiros foram homenageados por se destacarem em trabalhos desenvolvidos. O evento contou ainda com apresentação musical e de capoeira. A reunião solene em celebração ao Dia da Consciência Negra foi realizada no Salão Nobre da Câmara e promovida pelo presidente João Manuel dos Santos no último dia 20. Na oportunidade, o vereador comentou que a escravidão do Brasil foi a mais cruel em todo o mundo. A data mais importante é a data de 20 de novembro. Porque é quando você não comemora a morte do zumbi, mas você resgata a questão da morte do zumbi como uma reflexão sobre a situação do negro no Brasil. Haja visto que na história do mundo o Brasil foi onde teve a pior escravidão do mundo da história do mundo. Então nessa 14ª semana da consciência negra nós queremos homenagear essas pessoas porque nós sabemos a vinculação delas a história delas como negros. Durante a solenidade foram homenageados Rosimeire Soledade dos Santos enfermeira aposentada Marcelo Fontoura Vidal músico Mislaine Feliciano capoeirista e André Evandro Pedro da Silva presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Pracicaba ou IPASP que devido ao falecimento de um membro de sua família recebeu a homenagem no final da cerimônia. Eu estou o presidente do IPASP e quando eu fui eleito muitas pessoas me parabenizaram por ser o primeiro negro presidente do IPASP. Eu não quero ser aplaudido por ser o primeiro negro presidente do IPASP. Eu quero ser aplaudido pela qualidade da minha gestão. É isso que eu acho que vale. Eu acho que tem que acabar com essa coisa é o primeiro negro é a primeira mulher somos todos seres humanos somos todos iguais. então eu acho que o que tem que ser ressaltado são a qualidade de cada um de nós. Além do presidente João Manuel fizeram parte da mesa dos trabalhos o presidente do Centro de Documentação da Cultura Negra Jurandir Silvestre que também representou o prefeito Barjas Negri o presidente do Conselho Municipal do Negro de Piracicaba Conepir Adney Araújo de Abreu o diretor do Sindicato dos Municipais Sérgio Luiz de Souza o presidente da Sociedade 13 de Maio José Alexandre de Almeida a integrante da Sociedade 13 de Maio Seissa Sandoval e a vice-diretora da Escola Carolina Mendestami Sandra Valéria o evento contou ainda com a apresentação musical da Orquestra de Violões da Movimentação Cultural regida pelo homenageado Marcelo Vidal e também com o grupo de Capoeira Cativeiro para uma maior integração entre os vereadores eleitos e reeleitos e também com o objetivo de proporcionar conhecimentos específicos sobre a atuação da Câmara de Vereadores A mesa diretora por meio do presidente João Manuel dos Santos promoveu o curso Poder Legislativo Municipal e o papel do vereador semana passada no Salão Nobre Os vereadores eleitos e reeleitos de Piracicaba participaram de um treinamento para conhecer e aperfeiçoar seus conhecimentos sobre o trabalho do parlamentar O curso promovido pelo IGAM Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos teve como palestrante André Leandro Barbi de Souza advogado nas áreas de Direito Governamental Direito Parlamentar e também especialista em Direito Político Segundo ele um dos principais destaques do curso é mostrar ao vereador que o mais importante não é a quantidade de projetos apresentados e sim a qualidade dos mesmos A proposta do curso é proporcionar aos vereadores eleitos junto com as assessorias uma visão ampla global da atividade parlamentar no âmbito do município e isso envolve a função da Câmara como um poder legislativo a responsabilidade que a Câmara tem junto a sociedade e tudo o que envolve os movimentos que o vereador pode desenvolver para a qualidade do exercício do seu mandato Na área legislativa não importa tanto quantidades de projetos de lei mas qualidade é muito mais interessante para a sociedade ter menos leis com mais qualidade do que ter muitas leis sem qualidade alguma O diretor do Departamento Legislativo da Câmara Fábio Dionísio explicou que o curso é fundamental para que os vereadores novos e reeleitos já iniciem seus trabalhos antes mesmo da posse em 1º de janeiro de 2013 A preocupação da mesa foi trazer manter o contato trazer essas novas figuras essas novas pessoas aqui para dentro da Câmara e não ter o primeiro contato já com o mandato iniciado nós fizemos tivemos toda a preocupação de manter contato com eles nós estamos fazendo sempre aqui todos os departamentos da casa os gabinetes estão abertos a esses novos assessores essas novas equipes essas novas pessoas que tomarão contato com o Poder Legislativo a partir de 1º de janeiro Com 10 novos parlamentares e 7 a mais que na atual legislatura o curso também deverá proporcionar integração entre vereadores e assessores e melhorar ainda mais o trabalho da Câmara de Piracicaba O intuito é preparar os que estão chegando reciclar os que estão aí cada momento se eu haja visto os profissionais liberais os médicos os advogados as pessoas de grande importância e renomados na sociedade cada dia está reciclando então nós vereadores também temos que estar reciclando os que estão chegando tem que estar na verdade aprimorando os conhecimentos que já tem para que possamos servir melhor a cidade apresentar um trabalho mais eficiente mais importante onde possamos fazer uma somatória dos interesses da população dos conhecimentos dos vereadores juntamente com o executivo para o crescimento ainda mais da nossa cidade A jornalista Rebeca Paroli apresenta agora um resumo da reunião ordinária da semana passada e também a agenda de eventos dessa semana Tudo bem Rebeca? Tudo bem Marcelo? Não houve reunião ordinária na segunda passada devido ao recesso administrativo A reunião ordinária da última quinta contou com 14 propostas Foram três requerimentos em discussão única sete projetos de lei em segunda discussão e outros quatro em primeira No expediente da reunião o vereador Bruno Prata entregou uma moção de aplausos à comunidade de Santa Olímpia pelos 120 anos de fundação do bairro Confira agora a agenda desta semana No Salão Nobre na segunda dia 26 haverá pregão presencial para aquisição de pescados e frios às nove horas No plenário na terça dia 27 às nove horas haverá tomada de preços para a reforma do banheiro do prédio principal e do jardim de inverno do prédio anexo da Câmara de Vereadores Na quarta dia 28 às dez horas haverá o evento de fechamento da Cápsula do Tempo em frente à Câmara A cápsula contará com objetos de hoje para ser aberta daqui a 60 anos Já no plenário às 14 horas haverá uma reunião extraordinária para a votação da Lei Orçamentária Anual de 2013 Já no Salão Nobre na quinta dia 29 haverá pregão presencial para aquisição de combustível para veículos oficiais às nove horas Os tipos de licitação são menor preço com recibo de retirada de edital pela internet Mais informações sobre os eventos acesse o nosso site Confira agora o quadro à parte O trabalho de vereador muitas vezes está pautado em fiscalizar o executivo e tenho feito isso com muita importância tanto é que assunto como o caso da Delta foi recentemente noticiado por vários meios de comunicação E ainda como vereador já fiscalizei esse processo já fiz as minhas atuações e comuniquei inclusive a própria CPI sobre os valores recebidos e transferidos para uma conta que fazia parte do Rio de Janeiro Nós ao apurarmos os trabalhos prestados aqui pela Delta verificamos que houve sim um crescimento muito alto dos aditamentos que ocorreram durante os três semestres que eles aqui estiveram ao qual nós apontamos de forma estranha esse fato mas sem dúvida alguma cabe realmente uma fiscalização melhor e isso estou fazendo ao contento para realmente sabermos se a Delta veio para Piracicaba como uma prestadora de serviço ou veio em Piracicaba com a intenção de estar realmente levando daqui recursos para subsidiar o crime organizado Termina aqui mais um Jornal da Câmara essa edição está disponível no www.camarapiracicaba.usb.gov.br o link é TV Câmara semana que vem estaremos de volta com mais notícias do Legislativo de Piracicaba até lá Tchau 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 Tchau